Você é um umbandista iniciante ou uma pessoa que se simpatiza com a umbanda e queria ir numa gira? Vamos falar um pouco de como que você deve se portar. Música Oi, seja muito bem-vindo. Meu nome é Pérola de Manjá, sou sacerdotisa umbandista e eu ajudo pessoas a se conhecerem melhor espiritualmente, com uma linguagem fácil, acessível para todo mundo e através da filosofia de vida que eu aplico na minha própria vida, a umbanda. Eu me lembro como se fosse hoje, quando eu fui a primeira vez numa gira. Eu fiquei com muitas dúvidas e muita insegurança porque eu não sabia, primeiramente, como eu deveria me vestir. E eu confesso que ir inadequadamente vestida foi algo que atrapalhou o meu processo. Gostaria muito de alertar você que está assistindo esse vídeo. E também não sabia se precisava ter um preparo anterior, se eu precisava, não sei, fazer qualquer coisa. Tinha alguma coisa na minha cabeça que dizia, tem algo que você deve fazer, mas eu não sabia o que fazer. Não sabia. Eu sabia que eu tinha um pouco de orientação, às vezes, do catolicismo, por ter um pouco mais de contato com isso. Mas, ao certo mesmo, eu nunca tinha ouvido falar de umbanda, então eu fiquei totalmente perdida. Mas com você não precisa ser desse jeito. E o problema é que, como eu já era uma pessoa muito ansiosa, eu tinha só 17 anos. E isso desencadeou em mim um processo de uma crise de ansiedade que fez com que, durante a semana, eu já não conseguisse dormir, eu não conseguia descansar direito. Eu tentava, mas eu fiquei com muita insônia. No próprio dia da gíria, eu fiquei muito agitada e isso atrapalha demais. Atrapalha intensamente o passe. Porque a ansiedade, ela desencadeia uma energia muito pesada. E o passe, ele é colocado na pessoa que vai lá visitar uma energia que, ela é uma energia muito sutil. E quando a gente está totalmente ansioso dessa maneira, infelizmente, essa energia da ansiedade, ela acaba meio que criando um escudo que faz com que aquela energia do passe aplicado não consiga adentrar no nosso espírito e, por isso, é prejudicial. Ah, não vai te fazer passar mal ali no momento, mas você não vai estar recebendo algo que você poderia estar recebendo. É como se você não estivesse aproveitando uma oportunidade na sua vida. É como se, de certa forma, a gente estivesse recusando uma energia por não estar conseguindo controlar o nosso emocional, que também é um corpo que a gente conhece dentro da espiritualidade. Por isso que, assim, hoje, se eu puder dar um conselho pra você que deseja ir no terreiro, é pra que você tente abrir o seu coração. É bem complexo, né, dizer isso. Nossa, mas como assim eu vou abrir meu coração? Que absurdo, eu vim aqui pra ter uma ajuda, mas você fala isso? Que coisa mais vaga. Abrir o seu coração como se você estivesse indo visitar um amigo seu que você não vê há muito tempo. Mas sabe aquele amigo que você ama demais e que você está sentindo muita saudade dele? Que só de você pensar nele, inconscientemente, você abre um sorriso? Esse amigo, pensa como se você estivesse indo reencontrar alguém que você não vê há muito tempo e que você queria muito rever. É essa emoção. Por que essa emoção? Por que eu trago essa emoção? Porque é um sentimento expandido que vai fazer com que você seja suscetível a receber o axé que você merece receber. Depois de ter feito esse trabalho interno, o que é muito importante dizer pra você, você precisa preferencialmente utilizar roupas claras, principalmente na parte de cima, né, do pescoço até a cintura. Então uma camiseta clara, não utilizar roupas pretas que elas atrapalham no fluxo energético. Isso também pode fazer com que você perca um pouco da energia destinada pra você ali no passe. E outra coisa que é muito importante, ninguém espera que incorpore na primeira gira. Mas acontece, gente. Isso aconteceu comigo. E aí, se você vai com uma roupa decotada como essa aqui que eu estou usando, normalmente a entidade ela se curva pra frente. E quando ela se curva pra frente, vai aparecer tudo. E você acaba ficando desconfortável. Às vezes você poderia ter uma incorporação plena, onde não estiver se preocupando com nada dos seus atributos físicos, por estar com uma roupa confortável, gola mais alta, né, uma camiseta mesmo, normal. Agora, se você tiver com uma roupa decotada, normalmente a gente não perde a consciência. Então você fica assim, ai meu Deus, meus peitos estão aparecendo. E isso atrapalha no processo da incorporação. Então roupas confortáveis. Se dá pra você ir com uma calça folgada, também de cor clara, um azul clara, uma calça clara. Se for branca, beleza. Não precisa, não é obrigatório. Mas tenta ir com uma roupa clara. Evita ao máximo roupas pretas. E uma coisa que eu recomendaria também pra você que não conhece, vai de chinelo mesmo. Se não tiver frio, vai de chinelo. E se for possível pra você, quando você chegar no terreiro, mesmo antes de você entrar pra área dos médiums, fica descalço. Porque é muito bom que o fluxo energético vai fluindo tranquilo e não te traz nenhum reflexo negativo que pode acontecer. Porque a sola do sapato de plástico, ela bloqueia o fluxo da energia. Dessa maneira, você vai conseguir receber todo aquele axé, deixar ele fluir por todo o seu corpo, por todo o seu espírito. E assim ele vai conseguir trazer os benefícios ou as necessidades que você precisa pra sua vida. E trazer aquela tão sonhada mudança que eu vejo muitas pessoas buscando quando vão no terreiro. Elas almejam muito uma transformação, uma espécie de milagre. E pensam que só através dali vão conseguir conquistar esse milagre. Mas na verdade, quando a pessoa chegar no terreiro, a gente aperta um botãozinho, que é o botão do liga. E aí quando liga ali, a transformação acontece. As pessoas são autossuficientes. Mas pode ser que isso não aconteça de uma hora pra outra. Você vai experimentar essa transformação no seu dia a dia, aos poucos. Mas você tem que se focar nos detalhes. Às vezes, a transformação acontece de uma forma minuciosa. Então você tem que prestar atenção nesses detalhes. Mas uma coisa é certa. A transformação sempre vem. Mas Pérola, eu já fui no terreiro e não mudou nada na minha vida. O que eu tô fazendo de errado? Pra ajudar nessa transformação, você pode fazer pequenas coisas. Como fazer uma firmeza pra anjo da guarda. Fazer banhos de limpeza pra você estar o tempo inteiro limpando o seu perespírito. Tomar chás. Pra que assim você consiga intensificar esse axé. Vamos supor assim, eu tenho uma sala. Nessa sala, eu quero colocar um lustre lindo de ouro adornado. Mas essa sala tá toda suja de lama. Ela tá toda marrom. Quando ela tá toda marrom, aquele adorno, por mais que ele seja lindo, ele não fica tão bonito assim. Porque tá tudo sujo em volta. Então o que que precisa? Se é colocado esse adorno de ouro dentro de você, mas só que se a casa tá toda suja, não vai adiantar muito. Você precisa cuidar da casa. A casa é onde mora Deus dentro de você. É um local sagrado. A gente precisa também cuidar desse ambiente. E é assim que a gente cuida, através de iluminação espiritual, através de limpezas energéticas, tanto físicas quanto espirituais, através de pensamentos. Por isso que a gente fala, acendo uma vela pra anjo da guarda. Isso ilumina o nosso ori. E a partir daí, a gente pode começar a fazer um trabalho que é muito complicado na vida das pessoas. O trabalho de vigiar os pensamentos. Os nossos pensamentos, por muitas vezes, são muito maldosos. E essa maldade, infelizmente, raizada na nossa existência humana, pode trazer muitas energias negativas. Que vão anular aquele axé que você recebeu na gira. E por isso que a transformação não vem. A entidade vai colocar o axé ali, que vai suprir tudo aquilo que você necessita. E em contrapartida, você tem que reagir. Você tem que agir e transformar também, pra que aquilo se aplique. Por isso que existem pessoas que funcionam e pessoas que não funcionam. Normalmente, nas pessoas mais inocentes, acaba funcionando de imediato. Aquelas pessoas que não tem maldade no seu íntimo. E às vezes, em outras pessoas, por mais que seja inconsciente, existem alguns pensamentos perturbadores que acabam atraindo energias pesadas e fazem com que esse axé não consiga se instalar. E praticando essas pequenas coisas, com certeza você vai estar abrindo as portas pro axé na sua vida. E as transformações e as bênçãos vão vir, com certeza. Se você gostou desse conteúdo, manda ele pra aquele seu amigo que precisa dessa informação. Compartilha nas suas redes sociais. Te convido a curtir e me seguir aqui no Face, no YouTube, também lá no Instagram, que eu vou liberando muitas informações. Mas o mais importante, eu ensino de forma mais aprofundada, mais elucidativa, através do meu curso TudoSobreUmbanda.com. Então acessa aí, o link fica sempre aqui embaixo do vídeo, na descrição. Muito obrigada, um grande beijo, muito axé e até o próximo vídeo.